Hoje eu estive, eu estive hoje na ACIP, hoje foi o lançamento dessa campanha, campanha essa direcionada para esses seis meses de 2021, campanha muito importante, ACIP presente com você e para você. São muitos prêmios, inclusive um carro zero quilômetro, que será sorteado entre as pessoas que comprarem, consumirem produtos da nossa cidade, as empresas que fazem parte da ACIP e estão fazendo parte dessa campanha. Se você não faz parte ainda, coloque a sua loja na ACIP, faça parte dessa campanha e você vai poder oferecer e fazer parte da divulgação de prêmios incríveis. Aquele, o seu cliente, a sua cliente que comprar na sua loja vai estar concorrendo a mais de 150 prêmios. Vale a pena, uma campanha como essa, vale a pena você participar. Pode soltar. E nós estamos presentes aqui no mais lançamento da ACIP, a ACIP presente, sem sobrenudo, uma campanha fortíssima aqui para a cidade de Piracicaba e região. Portuoso é o que a gente sempre acompanha na ACIP, os projetos, as propostas diante da cidade, diante do comércio da nossa cidade e da região. É sempre isso, né? Ter essa força para levantar e trazer esses prêmios aos consumidores. Mais de 150 prêmios. Tudo isso é de acordo com essa grande parceria que a cidade tem com a ACIP, né? Olha, nós estamos procurando fazer o nosso papel da melhor forma possível, mas eu fico, assim, feliz de ver a qualidade do material, a qualidade da campanha e o preço bem abaixo do que seria o preço normal. A ACIP subdizia essa campanha, ela faz aporte financeiro para poder ter essa campanha para os associados. Então, todo o nosso associado deve e pode participar. Então, esse trabalho é feito exatamente para a gente poder alavancar, principalmente o pequeno, o médio comércio, que dificilmente conseguiria fazer uma campanha de seporte sozinho, né? Então, é para eles aproveitam o máximo que puder essa campanha, porque ele está levando um diferencial para o seu cliente. Então, nós oferecemos uma ferramenta para que ele possa alavancar as suas vendas e oferecer algo mais para o seu cliente. Então, a gente recomenda que não perca essa oportunidade e aproveite, com um custo tão baixo, poder fazer o diferencial perante o seu cliente do seu estabelecimento. E sempre destacando, né, Luiz, que a campanha, ela faz aí os principais datas da cidade, premiando aí as pessoas que consomem, que compram os produtos aqui na nossa cidade e região. Isso é muito importante, porque como você falou, diante do que a gente passou, né, essa retomada novamente, é suma importante a gente ter um incentivo direto. E o valor, quero destacar mais uma vez, o valor para o associado entrar e fazer parte dessa campanha, é um valor bem reduzido. Portanto, aquele que ainda não é associado da CIP, que se interessa e, claro, queira fazer parte, que procure aqui, né, a equipe comercial para fazer parte desse time, né? Sim, aqueles que não são associados, é uma oportunidade de conhecer todo o nosso trabalho e também é importante, né, que aproveite, porque isso é um diferencial que ele vai oferecer, né, e esse número de prêmios é significativo e um carro zero quilômetro no último prêmio. Então, tem prêmio várias datas. Nós temos o Dia do Morado, nós temos o Dia dos Pais, Dia da Criança, Semana da Pátria e Natal. E tem o Esquenta Natal. Então, são vários sorteios com vários prêmios. E hoje, também, com essa facilidade, para não evitar de ficar preenchendo o estabelecimento, pega uma caneta, pega outro, então, tudo por QR Code e tal. Então, vai ser muito bem montada. A gente, e a gente agradece e parabeniza a diretoria aí, do Maurício, né, e do Gustavo, né, pelo trabalho na área que eles atuam, também a equipe interna da CIP, e vocês da empresa que divulga. E você, consumidor, aproveite o estabelecimento que estão fazendo parte da campanha e prestigiem eles, né, para a gente fazer a retomada da economia depiracicada. Vamos começar com o Gustavo, também, diretor de promoções aqui da CIP. Mais uma campanha de excelência aí para toda a cidade de Piracicaba e para o comércio também, né? É isso mesmo, Neto. A CIP vem se reinventando sempre. As campanhas da CIP vêm trazendo sempre novidades. E como nome bem sugestivo esse ano, a CIP presente. Então, a CIP sempre esteve presente nesse período todo difícil e agora continua também. Essa campanha, a gente lançou a questão dos cupons. A gente fez vários pacotes diferentes para poder atender as empresas pequenas que não têm um fluxo tão grande, mas gostariam muito de participar e poder estar sorteando isso para os seus clientes. São praticamente 150 prêmios aí, prêmios interessantes, né? Temos carros e temos... Elevantes que uma empresa de médio e pequeno porte não ia conseguir sortear isso para os seus clientes, né? Sem dúvida. Até por causa da burocracia para poder executar tudo isso, né? Então, exige toda uma legislação por cima disso. Então, a CIP traz isso com pacotes bem interessantes para que todos possam participar. Então, a CIP está à disposição para poder esclarecer as dúvidas e só entrar no aplicativo ou no próprio site da CIP tem bastante informação lá. Nós teremos praticamente sorteios mensais até o final do ano, né? Com datas alusivas. É o Dia dos Pais, a retomada do Dia da Pátria, também que vai ser muito interessante. Natal, Dia das Crianças, para aquecer realmente o comércio, né? Exatamente. A gente teve que mudar o do Dia das Mães e passar ele para a Semana Brasil porque a gente não sabia se ia estar aberto o comércio ou não. Então, a gente teve que fazer essa modificação. Então, praticamente, a gente inicia agora com o Dia dos Namorados e vai até dezembro aí, praticamente todo mês, fazendo sorteios e fomentando isso, movimentando isso. Então, a gente acredita que o comércio e o serviço a partir do segundo semestre já vai ter uma retomada aí conforme a vacina vai chegando. Isso já vai animando as pessoas e as coisas vão acontecendo. O convite, então, para você que tem o comércio, para você que tem a sua loja, tem o estabelecimento e queira fazer parte dessa campanha, uma das maiores campanhas da CIPA, a gente sabe disso, né? Com datas especiais, você pode agregar o time. É só entrar em contato aqui com a área comercial, né? Exatamente. É só entrar em contato com a área comercial, eles vão pessoalmente ou eles mandam por WhatsApp ou a forma que a pessoa achar melhor, explicando. Então, é bem simples, é bem tranquilo, né? E depois é tudo cadastrado também pelo aplicativo, que é muito fácil. Ano passado, a gente já iniciou isso, então as pessoas já estão se acostumando, com certeza vai ser sucesso de novo. Muito bom, parabéns à CIP, né? A CIPA é de extrema, de suma importância, a atitude da CIPA é de extrema importância para o comércio, né? São atitudes como essa que vai viabilizar a força do nosso comércio. A gente sabe, a gente já falou aqui sobre o quanto para a cidade de Piracicaba o nosso comércio é fundamental, o quanto é importante para o nosso comércio, para a nossa cidade, o comércio da nossa cidade. E a CIP, ela viabiliza, né? Campanhas, apoio. Então, se você ainda não é associado da CIP, procura se associar. Neto, eu tenho uma loja, mas ela é pequena. Ótimo, perfeito. a CIP que é você, que é você fazendo parte, porque a gente sabe disso, quanto mais a gente agrega, mais força teremos. De repente, você comerciante tem uma loja, uma loja pequena, né? O início aí da sua proposta de vida, o seu ganha-pão, é o momento de se associar, de fazer parte de um time, né? E ganhar força com isso. Essa campanha é uma força, gente. A campanha é quando vai ter seis meses direto, todo mês praticamente, isso atrai muitos clientes. Então, o cliente que vai até a sua loja sabe que ele vai estar concorrendo ali a prêmios da CIP. Então, vale a pena, tá bom? A CIP presente!